Música Eu sou o Daniel Crote e eu desenvolvi o projeto pro Tami e pra Andressa e pro Bento, que é esse filhinho lindo que já curtiu super esse quarto. A proposta desse quarto é uma espécie de um acampamento. Ele vem numa proposta de selva, mas que os meninos podem brincar. Então essa caminha montessoriana, ela tem uma proposta de uma cabana, muito legal. E esse quarto, ele também é um playground, ele é incrível. Daquele lado de lá a gente tem uma escadinha, dá pra subir aqui. Então por isso que foram colocadas essas cordas pra trazer esse astral mais de selva, meio jungle. E esse espaço aqui foi reservado pro Bento poder olhar também o que que tá acontecendo. Então ele chega aqui, tem o último espacinho e depois ele escorrega por aqui, nesse espaço. E esse espaço aqui ficou um espaço super interativo pra ele brincar. Então a gente colocou tapetes aqui, a gente colocou um balancinho aqui, ó, pra ele poder ficar bem pertinho e brincar desse lado. E aqui a gente tem também um espacinho pra ele poder, com mais pra frente, poder fazer as lições de casa, poder desenhar. Aqui a gente tem um rolo, que a Grampen, que é incrível, que ele é um rolo e você pode ir puxando a folha e ele vai desenhando. Então pensa como um quarto desses é importante no crescimento, no desenvolvimento de uma criança, porque tudo aqui estimula essa novidade, esse novo momento em que eles vão estar. Então a renovação de um quarto, a idealização de um quarto, esse projeto é fundamental. E eu como arquiteto posso dizer pra vocês que isso desenvolve vários sentidos na criança, né? Então as cores, a iluminação, tudo é pra proporcionar mais, dar carinho, né? Pra as crianças que a gente ama tanto. A escolha de cores aqui do quartinho do Bento, como o tema era selva, eu quis fugir um pouquinho daquela selva tradicional. Então eu trouxe aquela cor mais militar, aquela cor que lembra um pouco a parte dos escoteiros, do acampamento. Então vocês vão ver que o tom do verde, ele é um verde um pouco mais fechado, mais acinzentado. Isso trouxe um pouco mais de aconchego, mais sofisticação também pro espaço. Eu acho que tem mais a ver com esse astral que a gente queria pro espaço e sair do convencional. Sempre é bom, né? A gente poder ter um ambiente diferenciado e eu acho que eles gostaram muito. É sempre muito importante a gente entender a idade da criança, que fase que ela está e até mesmo o desenvolvimento que ela tem. E também se ela tem irmãos ou não no quarto pra poder interagir com ele. Nesse caso do Bento, ele vai fazer dois aninhos. Então a ideia foi criar um projeto que ele pudesse usar neste momento. Então por isso que a gente tem uma cama, uma tesoriada mais baixinha. A gente também tem uma bicama aqui, tanto pro papai, pra mamãe, até mesmo uma babá que vem passar, ou um amiguinho. Então ele vai poder usar isso muito daqui pra frente. E também toda a questão do cuidado também com os degraus, com o escorregador. Então essa questão de segurança também a gente pensa em todos os projetos, pra que ao longo das novas fases, né, que a criança vai ter daqui pra frente, ela possa interagir de uma forma muito interessante e não cansar rapidamente. A ideia é que a decoração também tenha uma durabilidade por um bom período, mas depois também, conforme a gente for sentindo isso, é importante também a gente dar sempre uma renovada. Então esse foi o projeto do Dormitor do Bento. Eu espero que vocês tenham gostado. O resultado aqui ao vivo tá incrível. Eu acho que vocês vão conseguir também sentir um pouco desse astral aí vendo o vídeo. E pra mim foi uma grande satisfação entregar o projeto pro Dani, pra Andressa, pro Bento e também pra Grande Gente, que é essa super empresa aí que entrega sonhos, né, pra todos os papais, as mamães e também as crianças. E aí Obrigado.